Olá, aqui é quem fala sobre o Neal, sou muito bem-vindo a mais uma videoaula do Neoconcursos. Dando conseguimento a nossa playlist sobre silogismos, nós estamos fazendo aqui este número 12, letra C, da nossa apostila. O enunciado está na descrição do vídeo. Se você não assistiu ainda a letra A e letra B, por favor, procure na playlist, assista antes, para que você possa ter menos dificuldade para entender a letra C. A letra C é um pouquinho mais difícil do que as outras, por quê? Porque nas anteriores ele falou todos, todos os franceses são europeus, é um conjunto contido no outro, um conjunto no interior do outro. É menos difícil você pescar as relações entre premissa e conclusão. Agora, na letra C ele fala sobre alguns, dificultando um pouquinho a nossa análise. E mais do que nunca, como diria o Faustão, você não pode trazer o que chama do consenso, o teu conhecimento de mundo, dia a dia, para essa análise. Você tem de se ater única e exclusivamente àquilo que as premissas dizem. Tá? Beleza? Esse aquilo é graseado, né? Aquilo, aquilo, graseado, não é isso? Show. Vamos lá. Alguns deputados são ricos. Alguns deputados são ricos. Não são todos, conforme ele trouxe no item A e no item B. Alguns. Isso quer dizer que há uma interseção entre os conjuntos dos deputados e o conjunto dos ricos. Uma interseção entre os conjuntos. Há algo em comum em relação aos dois conjuntos. Beleza? Agora, ele vai dizer para você o seguinte, alguns ricos são desonestos. Alguns ricos são desonestos. Tá. Onde eu vou desenhar o conjunto dos desonestos? Em que parte do diagrama eu vou representar o conjunto dos desonestos? Agora que pega, agora que é difícil, há mais de uma possibilidade de você representar no diagrama o conjunto dos desonestos. Por quê? Você pode colocá-lo, entre aspas, em qualquer lugar, desde que tenha interseção com o conjunto dos ricos. Porque ele falou que alguns ricos são desonestos. Se alguns ricos são desonestos, eu preciso desenhar que eles são desonestos em algum lugar, qualquer lugar, desde que haja interseção com o vermelho, com o conjunto dos ricos. Precisa haver uma interseção entre os desonestos e os ricos. Porque a premissa do método 2 falou que alguns ricos são desonestos. Então, precisa haver uma interseção entre os ricos e os desonestos. Agora, qual é a dificuldade desse exercício? Eu não sei a relação entre os deputados e os desonestos. Eu não sei, a premissa não me fala isso, nenhuma premissa fala isso. Eu não sei se há alguma interseção entre os deputados e os desonestos. Nesta configuração, até há interseção entre os deputados e os desonestos. Até há interseção. Mas, por exemplo, eu poderia ter representado os desonestos aqui. O que a premissa número 2 diz? Alguns ricos são desonestos. Alguns ricos são desonestos. Eu preciso desenhar o conjunto azul com alguma interseção com o vermelho. Agora, a relação do azul com o preto, dos desonestos com os deputados, eu não sei. Porque as premissas não me informaram. Então, esta é uma configuração que não difere as premissas. A premissa número 1 diz que alguns deputados são ricos. Show. Número 2. Alguns ricos são desonestos. Então, eu fiz a segunda premissa ao colocar os desonestos aqui? Não. Quando eu coloco os desonestos aqui, eu não estou ferindo a segunda premissa. Beleza? Agora, nessa segunda configuração, haveria interseção entre os deputados e os desonestos? Desonestos. Não. Nenhum deputado nessa configuração seria o quê? Desonesto. A conclusão a qual ele chegou é que alguns deputados, ele não disse que são todos, disse que são alguns, alguns deputados são desonestos. Na configuração número 1, sim, alguns deputados são desonestos. Agora, na configuração número 2, nenhum deputado é desonesto. Isso torna o item, a argumentação, o simbogismo, inváido. Ah, mas o bom senso diz, a história prova, o noticiário informa que há alguns, não, vários deputados desonestos. Eu não posso trazer essa noção do dia a dia para a discussão. Não posso. Eu não posso afirmar que haja sequer um deputado desonesto. De acordo com as premissas, eu não tenho como achar a relação direta entre os deputados e os desonestos. A única coisa que eu sei, com certeza, alguns deputados são ricos e deve haver, necessariamente, uma interseção entre os ricos e os desonestos. Deve haver interseção entre os ricos e os desonestos. Eu posso desenhar os desonestos em qualquer lugar, desde que haja interseção com os ricos. A relação dos desonestos com os deputados, eu não sei. E por que eu não sei? Porque as premissas não me informaram. Beleza? Esse foi um pouquinho mais difícil. Vamos fazer vários outros para que você possa entender isso melhor. Continue conosco a nossa playlist. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência. Até a nossa próxima videoaula.